é isso aí galera brasil mais uma vez aqui hoje aqui no município de triunfo um sítio por nome mata redonda hoje eu vim aqui na casa de um dos meus tios e aproveitando aqui pra mostrar que as belezas também aqui nessa região é o tio aqui tá dando uma comidinha para as galinhas tá faltando algum aí tio? cadê o galo? o galo tá aí ó olha que galo bonito tem galinha tem galinha de angola né chama Guiné aqui no nordeste e é um sítio muito bonito viu aí como é que chama se chama muito forte vem até a dos vizinhos viu tio eita meu deus mas que coisa maravilhosa né olha ali ó além das galinha tem aqui também fruta né bastante fruta pé de manga com as manguinhas crescendo aqui tá vendo que benção chiqueiro das galinhas esse chiqueiro é pelas na hora na época quer prender tio? aí choca né eu quero prender um frango aí pela lipa pra comer mas deixa deixa uns dias aí sei que ele fica sem comer fica comendo só milho né e aí cadê os abacate? vamos olhar aqui vamos olhar a roça bora olhar as coisas tem muito ali é limão limão? ai achei que tá amarelo de limão olha que maravilha olha como tá de limão rapaz tá lotado né ó tá cheio de limão aqui ó pé de bananeira coqueiro e pé de coqueiro ali também tio? pé de coqueiro quem foi que arrancou o rabo da galinha? ela é suru e te fanca agora que agora a vida aqui é sossegada que é um batedorzinho lavar roupa é? é oxe você ainda lava roupa assim? é a estatura eu lavo a roupa oxente rapaz ó não tem nada aqui ó ah dentro da cacimba né vamos olhar a cacimba sua lá mas assim ó ainda me lembrei agora que quando eu era pequeno eu carregava água para minhas irmãs lavar roupa no batedor assim ó e o senhor fez um batedorzinho bem caprichado não foi? sim maravilha mas tá comendo meu filho fica brincando com a roça cuidando das coisas aqui é a cacimba que você pega a água da chuva aí né do telhado né muito bem vamos lá olhar vamos lá olhar a roça pé de goiabeira que é goiaba né ó pé de goiaba onde é a sarola? é a casinha do tio ó tem arrumadinha a sua casa primeiro fez a casa depois fez esse outro como não foi? não fez o parapeito ainda aí por que fez o parapeito só nessa daí? é parapeito que vai sair não? é parapeito que chama isso aí mesmo? muito bem muito bem tem que botar um fogão aqui para fora as galinhas as galinhas fazem a festa aí dentro né? tem um pouquinho de acerola mas está pouco mas ainda tem ó passarinho estão fazendo a festa aqui ó mas é isso aí galera muito bonito aqui o sítio ó mata redonda bem próximo aqui de triunfo é um lugar bem bem frio né? gostoso aqui um clima maravilhoso aqui viu? e não sei se você lembra aqui ó acho que chama-se andu pé de andu aqui ó a comida é muito boa anduzinho maduro um cuscuz e um ovo frito todo mundo come e acha bom tá vendo? tem um roçado bacana de andu aqui ó como aqui o lugar é conhecido como brejo né? é o brejo então aqui é um local bom para para plantar andu ó tá bem floradinho ó bem florada a roça de andu e criando ó tá vendo? criando mesmo ó e vai criar bastante tá? tá bonita a roça de andu dele aqui vai criar bastante andu pé de abóbora pézinho de abóbora ó uma novinha aí ó pézinho de abóbora 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 beija-flor tá vendo que maravilha? roça bonita ó ele plantou ele gosta de cuidar o tio fanca tá vendo? cuidou bem aqui ó é isso aí muito bom vou mostrar para vocês ali o fogãozinho fogãozinho de lenha né? a lenha né? fogãozinho a lenha vou mostrar para vocês aqui ó e aí a gente vai vamos colher milho ali para a gente comer assado aqui agora amassar aqui no fogãozinho a lenha aqui viu ó vem aí tio olha aí o fogãozinho dele aqui que é bem arrumadinho ó fez na cerâmica o comidinho vai sair gostoso daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa aqui ele disse que a gente vai quebrar milho ali para para comer o forninho que ele fez aqui ó vai passar um pouquinho aqui vai passar um pouquinho aqui para mostrar para você aqui forninho ó para arçar bolo faz um frango assado aqui também faz tio tá vendo? maravilha porque você cozinha o panela de feijão aqui e acha um bolo ali e é aí ó fogãozinho de lenha aqui está a tia Marinalva preparando o feijão aqui para a gente comer daqui a pouco ó só vai para a panela o que é bom tá vendo? o que não é bom aqui o tio Funca fez um negócio aqui uma presepada aqui para fazer ginástica né? muito bem? essa é a casinha do meu tio casinha do meu tio aqui no sítio mas bem um sítio bem gostoso se tinha um bom de morar aqui viu? aí Messias Brasil mostrando aqui as as belezas aqui do município de Triunfo Mata Redonda sítio Mata Redonda você que está por aí em outros em outras cidades outros estados lembra aí da do sítio Mata Redonda vamos lá tio vamos tirar o milho agora para a gente fazer uma um milho assado aí dando uma olhada aqui agora na cacimba que o tio fez aqui e ele é bem cuidadoso né? ó ele coloca a tela aqui em cima ó que é para não cair sujeira deve estar com a cacimba cacimba boa vou vir aqui para a gente botar ela olha se ela cair a dentinha mas não se cair na água se cair na água já era eita tio mas a formiga preta me atacou aqui ó ai 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 essas formigas pretas aqui é terrível meu oh gente elas me atacaram tá cheio de formiga vamos ver aqui ó olha lá é lá em baixo né que tem a água assim tem uns pezinhos de planta aqui mas a água tá lá mas em baixo né porque o senhor não desce lá e tira esse mato? ou você prefere deixar assim para ficar? eu vou lá limpar vai caindo folha dentro né ai mas que beleza cacimbinha maravilhosa tá vendo? cacimba boa a água é bem a água boa né docinha né docinha assim né não é a água salopa né então vamos lá quebrar o milho para a gente fazer para amanhã ou hoje não comer assado né comer um milhinho assado eita rapaz criou o mato criou o mato não foi? porque isso aqui não era tudo capim você era tudo era tudo cheio de capim sua roça aqui sua roça aqui não tá mas ela tá na mão no norte hã? ela tá na mão no norte não mas tá bom já outro pé de manga aí né tá bom demais devagarzinho vai organizando aí não mas já trabalhou muito já vai só fazendo o que der aí e deixa para a turma mais nova trabalhar entendeu? não tem para que estar se matando mais não mas é gostoso aqui viu? um sítio muito bom um clima maravilhoso aqui no vizinha triunfo é um lugar bom de se morar não é? é eu gosto e a roça é por esse camisinho bem direitinho aqui que o senhor vai é? oxe gente eu não sabia que até era era desse tamanho não rapaz chegamos na roça aqui agora ó olha que cantinho gostoso aqui rapaz rapaz vamos nós ao milho aí ó é milho e fava né que o senhor plantou? milho e fava eita ó tio agora esse milho aqui ele é daquele que fica não fica muito grande né é baixinho mas deu ó criou criou né muito bom olha que rocinha boa aí ó mas olha mas criou milho criou feijão não foi? feijão de corda aqui tem uma visão bonita dentro da da local aí ó é rapaz visão bonita vamos colher os números aqui né nossa é é é quebrar um milhinho pra gente assar então o interesse desse milho aqui ele não é daquele que cresce muito porque o tempo tá ótimo né choveu bastante é que a semente dele é daquela é o milho pequeno mesmo né é né mas criou bem ele foi? mas a espiga não cresceu muito não né? a espiga dele não é muito grande mas é um pouco caroço é bom ela é cheinha né? ela fica ela fica bem cheinha de caroço né? né? tá molinha bem molinha não abre agora se ele molinha passar né? mais funk que maravilha só aqui uma boa aqui ó isso aqui tá boa isso aqui tá boa se não tiver mono tá boazinho isso aí isso vou tirar sem medo aí sem medo de errar mas deu bonzinho mesmo viu? deu bom mesmo o milho aí criou o feijão mas por que foi que o feijão adoeceu? por causa do clima aqui? choveu muito tem que mudar o ferromulatinho olha o tanto de molho de feijão apodrecido aqui ó eu não vou ver no mato eu cansei de deixar a terra cair mas eu não vou ver no mato oh gente tio perdeu o feijão como é que pode? mas é isso aí vamos agora quebrar um pouco de milho aqui mas fazer uma um milho assado aí é isso aí estamos aqui no meio do assado vamos colher aqui um pouco de milho pra gente comer milho assado maravilha né? como sempre venho falando né? no sítio aqui mata redonda vizinho a triunfo a ossinha de milho aqui do meu tio e vamos comer um milhinho assado daqui a pouco valeu galera como sempre agradeço pelo carinho pelos mais de 200 inscritos já no nosso canal né? divulgue divulgue aí o nosso o nosso canal para os seus amigos para os seus parentes e deixe sempre o seu like tá certo? se inscreva e ative aí o sininho todas as vezes que a gente gravar algum vídeo alguma coisa interessante você vai recebendo aí tá bom? Deus abençoe fica com Deus um abraço carinhoso do seu amigo Messias Brasil um abraço